Aaaaah Caralho, isso é foda, hein? Aaaaah Aaaaah Cinco cento da piranha Metaliza, idealiza Olha só, respira, calma, relaxa Senta, vai, vai Senta com tudo, vai, vai Batido, porra Caralho, respeita o homem, porra Vai que ela senta com tudo no ovo da tropa Vai, rebola, rebola Vai Senta, senta, senta Senta, pare, glam Senta, senta Senta, senta, senta Senta com tudo, vai, vai Calma, relaxa Senta, vai, vai Senta, com tudo, vai Senta, senta, senta Senta com tudo no ovo da tropa Caralho, brasa, aspirou Hoje ela me acordou, começa a gente bandir Begota no seu travado, ser toda igrejinha Ela quer brotar de bototaco, sabe que o bi não sobe Fabia na tretinha, ela que faz todo corre Ela quer brotar mais sem amor, sabe que eu sou bandido Ela quer brotar mais sem amor, sabe que eu sou bandido Eu quero isso, isso, isso daqui contigo Eu quero isso, isso daqui contigo Eu quero isso, isso daqui contigo Calma, relaxa, descenda, vai, vai Senta com tudo, vai, vai, na ovo, vai, senta, senta, senta com tudo no ovo da tropa Quem manda no DF é quem, 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 se é por isso É PSE, PSE, PSE